Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Como você está fazendo isso, você está fazendo isso. Vamos lá. Vixu, olha. Olha, olha. Está vendo a minha vida. Não, não. Você está vendo a vida. Como é? Olha, como é? Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. Dike! Come on! Heheheh! 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 Come on! Respondido, eu não meionia. Eu não meiquei! Ahane! Você nunca foi morto, mas muito maluco! Eu não meiquei e a gente se sentindo! Eu nunca meiquei! Ahane! Eu não meiquei! Ahane! Ahane! o o É... Existe por mim? Como se vê, você vê? Você é como se moviment thee? Ale... Só que seja... Agora... Você... Vamos... Vamos... Como se nos deu... Vamos lá. Não, não temos nada. Vamos lá. Vamos lá. Vê aí. Claro que não tem balanço desse jeito. Aham! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Vamos lá. Vamos lá atить. Temos. Vamos lá, vamos lá para osar. Vamos lá para ficar fácil do alho. Temos lá. Vamos lá para fazer. Vamos lá. Arran! 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 Voy, irá! Fui! Fui. Fui. Para quem先生 sei.. Fui correu. Al yeareem. Aparece que nenhuma requerência de envidia que aquela chamada a gente carnava? Horoyora. Va a invidia Black Duda para ver conhecimentos investigators. Ahers. islelele leu oh meuu é de 3 aquele o o o Não, 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 não. Não, 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 não. o 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